Você fez muito swing, Nubia? Você gostava de swing? Como é que foi a primeira vez? Como é que começou essa história toda? Vou contar isso pra vocês, ninguém vai acreditar como sempre. Ah, porque esses tempos atrás eu falei que eu nunca transei com dois homens. E é verdade, eu nunca transei com um travesti, um homem, ok, mas nunca com dois homens. Entendi. Ponto. E aí, eu falava muito de swing e fiz uma última revista que eu fiz, foi de swing, né? Da gente falando de swing, o que era o swing em salvando o casamento, que eu não acredito muito nisso. Mas é uma prática gostosa pra quem tem cabeça e não tem muitos sentimentos. Enfim, e fiquei curiosa com aquilo. Só que aí, a primeira experiência que eu tive de entrar numa casa pra fotografar, eu entrei depois da casa completamente usada, né? Que era na Augusta. Quatro e meia da manhã, você entra pra maquiar, pra fazer toda aquela produção, não sei o que, você vai pisando em porra. É. Eu falava, não é possível ficar desse jeito, né? Você tá indo pra uma balada de swing e é assim. Entrava na cama lá, que eles não tinham feito as assepsias, aquele cheiro de... Pode falar besteira? Pode, pode. Aquele cheiro de buceta, às vezes eu falava, não é possível esse negócio. E aí eu falei, não, não tem a mínima condição. Eu tô na dúvida demais, velho. Aí, bom, maquiei aquela coisa, o dono da casa tava, falou... Eu falei, escuta, me explica o que é cômodo por cômodo, o que significa essa cama, não sei o que. E tinha um tal de uns buracos lá, que a mulher chegava com a periquita, alguém do outro lado enfiava a mão. Rapaz, eu não sei quem é o outro lado, se lavou a mão, você... É, não sabe nada. Se não sei nada, eu falei, não pode ser assim. E também o cara colocava o pau e a mulher chupava, e se eu era o outro cara que tava chupando... Sabe aquela coisa assim? Sim, sim. Eu fiquei assim, eu falei, não, isso não é pra mim, né? Mas aí tudo bem, eu não achei a coisa legal. Mas mesmo assim, falando, conhecendo, explicando um pouco mais, eu gosto muito de ler sobre isso. Fui, eu conheci uma pessoa há uns três, quatro anos atrás, tinha falado essas duas coisas pra ele. Eu falo muito de swing, e falo muito que eu quero dois homens na minha cama, e não aconteceu. Então tá, tô aqui pra realizar os teus sonhos, é sempre a promessa, né? É, é sempre o começo, é uma mil maravilhas. Aí, bom, vamos pra casa de swing, vamos pra um hotel de swing, e fomos pra Pipa, que é um hotel maravilhoso. Existe um hotel de swing, é isso? Existem vários no Brasil, inclusive aqui do lado de São Paulo. É mesmo? Maravilhoso. O que é um hotel de swing? Você vai, são casais, são chalés, você vai com a tua namorada, e lá ninguém é de ninguém. Caraca, velho. Ninguém é de ninguém. Sério? É, e tudo liberal, todo mundo fazendo amor na frente de todo mundo, aquela coisa. Você tá pra praticar o swing, que é a troca. Você com outra, ela com outra, aquela coisa toda. Caraca, velho. Mas existe um local onde todo mundo se encontra assim? Não, não, todo mundo se encontra, é um hotel. Você tá num spa, digamos assim, piscina, rolando, aquela coisa toda showzinha, todo mundo pelado, jacuzzi. Uma delícia, clube 16. Aí fui, a hora que eu cheguei nesse hotel... Marcou aí o chão? Vamos botar aqui. Marcou o clube? O que que acontece? Clube 16, né? O que que acontece no swing? Que muita gente não conta. Você tem a beleza do seu namorado que você escolheu. O outro casal, ou a mulher é muito feia, ou o cara é muito bonito, não orna. Eu cheguei nesse negócio, eu falei assim, eu tô rezando errado. Ou eu tô rezando de trás pra frente, que esse negócio não é pra mim, gente. Porque eu já tive a experiência. Tô aqui. Cada casal tinha... O homem era maravilhoso, eu queria o homem e a mulher era o rascunho do inferno. Ou vice-versa. Aí já começou a dar treta com o cara que eu tava. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos só curtir e vamos ficar vendo. Passei dois dias lá sem fazer nada. Mais nada. Só assistindo, só assistindo. Só assistindo. Falei, vem cá. Tem alguma macumba feita pra mim que não é possível? Que esse negócio de swing... Eu falo tanto disso que... Pô, não é possível que não vai rolar comigo. Vamos pra uma casa de swing. Eu moro do lado das melhores casas de swing de São Paulo. Sério? Vamos pra Hot. Aqui em São Paulo, isso? É, Hot Bar. Vai pra lá. Onde tem casa de swing aqui? Eu não sei o endereço lá, mas coloca Hot Bar. É, Moima. Hot Bar? Moima, Moima. Mas tem Moima, Sérgio. Não faz desconhecido, não. Eu nunca fui. Eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje. Pronto. Vou lá hoje. Tô te falando, bicho. Eu acho que já deve estar aberto. Vamos lá hoje. Vamos lá hoje. Cheguei lá... Uma coisa que eu também conto, que ninguém sabe. Eu sou surda de um ouvido. Eu não tenho uma audição. Dá direito? Dá direito. É o que a mulher tem que fazer, né? Direita ou esquerda. Tem até pegar no tranco. E aí, eu chego lá, aquele som estrindente. Aquelas luzes que deixam ser tonta, sabe? Sim, sim. É putz, 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 né? A gente entrou com essa mesma pessoa. A gente entrou. A mulher arrancando a roupa, o outro, não sei. Eu falava, gente, não, peraí. Meia noite, tá todo mundo fora do ar. Não é possível. Com esse som aqui, ele já começou a me deixar tonta. Bom, conheci a menina do bar. Foi pra cima da menina do bar. Eu falei, escuta. Te quero. Ela falou, não, não sei o que, do meu marido, parará, não sei o que. Eu falei, traz seu marido. A gente quer um casal mesmo. Bom, não deu certo. Saí de lá frustrado. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Esse negócio de swing, pra mim, não dá certo. Não dá certo. Tava saindo, tava entrando uma loira com um cara. Linda, maravilhosa. Mas eu já tava puta da vida. Eu queria ir embora. Tu gosta mais de mulher ou tu gosta mais de homem? O que você mais gosta? O que mais te atrai? Eu sou 80% homem e 20% mulher. Entendi. Entendeu? Ainda tem os trans também, né? Tem que colocar 5% pra ele também. Bom, aí, no outro dia, eu sou abordada na rede social, a menina me explicando o seguinte. Não vê se você quer falar. Eu expliquei tudo isso que eu tô explicando pra você e expliquei pra ela. Ela falou assim, eu vou te colocar num site que você só entra, essa comunidade é só por convidados, que é o CRS. Depois aí você paga a tua mensalidade. Lá você vai conhecer umas pessoas mais seletivas. Mais de cada 100, seleciona um. Existe isso, né, Gil? Existe, existe altíssimas festas. Maravilha, ó, navios. Caraca, velho. E no Brasil é um grande polo swingueiro. Muito, 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 muito. Que eu fui descobrindo através desse site com essas pessoas e tal. E naquela coisa eu não ornava, não sei. Eu entrei em janeiro nesse site. Fevereiro vem o quê? Pandemia, pô. Abagaiu falante, um beijo pra vocês. Todo mundo se... Tá todo mundo bêbado aqui. Realmente...